Aqui nesse palco lindo, com esse público lindo, na nossa cidade, a gente tem muito carinho. Convido vocês então, né, pra cantar Guerreiras, vocês que já estão agora familiarizados com a música. É isso aí, boa noite a todos. Estamos felizes de estar aqui mais essa noite, compartilhando nossa música com vocês, com os nossos colegas, grandes músicos também. Então é isso, não existe frio, né, com esse calor humano. Então vem conosco com aquele dia que foi tão gostoso, a forma de vocês, a interação de vocês. Então pra vocês, Guerreiras. Louie, 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 Louie. Sou mina pequena, sofro e docente, sou cor e da semente, não é nada nesse chão. Sou garrofe dos ventos, da verde colina, sou mulher mineira, sou garrofe dos ventos, da verde colina, sou mulher mineira. Sou garrofe dos ventos, da verde colina, sou garrofe dos ventos, da verde colina. E suas mazelas Sou mulher guerreira Que desce vidas Amante, amante Hoje eu sou valentia Sou luz com a banheira Nas noites vazias Sou da esperança Foi da eternidade Sou do Vindadrena Nas noites vazias Com os céus sonheta Sou da soberba Pessoa que sofre em mim Com a Maria Sagrada Se o sossego da alma me sonha Acordada Sou esposa, sou mãe Sou hoje e o amanhã Sou mulher de luta Remanso e correnteza Tchau, tchau, tchau Sou hoje e o socorro De um duro inseto Sou cenário de mina Descoberto Obrigada pelas contas Aplausos